Boa tarde, vamos dar continuidade à nossa programação, vamos para a última roda de conversa deste fórum. A nossa roda de conversa é a epidemia de diagnósticos, um debate ética e politicamente posicionado. Carla Bianca Andilucci, psicóloga pela Universidade de São Paulo, mestrada em psicologia escolar e desenvolvimento humano, também pela USP, doutorada em psicologia social e é professora atualmente na Faculdade de Educação da USP. E ela trabalha, as matérias com que ela trabalha são da área de educação especial. Ela exerceu por 16 anos a atividade de psicoterapeuta com formação vinicotiana. A ênfase dos estudos está na garantia da educação para todos e todas e a sua interface com as discussões sobre preconceito e os temas com que ela tem trabalhado mais é a produção social do sofrimento psíquico, as políticas públicas em educação, medicalização, psicologia social e história oral. A encomenda que Cida fez para mim foi a de que eu pudesse articular ética e política, o que faria, então, uma primeira cama para o debate sobre as políticas públicas e a questão da medicalização. Então, foi isso que eu procurei organizar e, com algumas referências, são as referências que eu me utilizo, sabendo que no campo da ética e da política, são vários os autores, são várias as autoras, são várias as possibilidades de tratamento dessa relação, eu fiz um caminho que é o que eu apresento para vocês. E queria dizer que, especialmente neste momento da vida de São Paulo, e São Paulo sempre tem momentos especiais, é incrível o quanto a gente pode se surpreender com a política pública estadual paulista, mas este é um momento em que vale muito a pena a gente fazer a discussão sobre o que é posicionar-se ética e politicamente diante de decisões de fora público. A gente vai acompanhar, desde semana passada, e a gente ainda vai acompanhar os desdobramentos disso, daquilo que vem se chamando, pelo discurso oficial, reorganização das escolas paulistas. Esse jeito de apresentar o fenômeno é justamente o que eu vou discutir aqui. É a expressão do que eu vou discutir aqui. Estou usando, para discutir medicalização, um texto chamado La Santése Totalitaire, que não tem a tradução para o português, mas que os dois autores, os dois que trabalham nesse texto, a ideia de uma saúde totalitária, vão colocar o debate da medicalização nos seguintes termos. Medicalização é um fenômeno moderno, esse de redução de questões sociais a problemas individuais, esse é o tema do liberalismo. O liberalismo faz isso, reduz questões sociais a problemas individuais, vire-se. Então, isso é do liberalismo. Agora, o que eles vão apontar como uma questão da medicalização, um acréscimo, vamos dizer assim, ao que Foucault e Vanillet já traziam sobre esse termo, é o seguinte, que medicalização é um deslocamento em que as questões éticas são tratadas no campo da ciência, ciência, mais especificamente, de uma ciência dentro da racionalidade instrumental, uma ciência como conjunto de técnicas, portanto. Então, as questões que são éticas e que a gente se abstém de discutir, a gente exporta para o campo da técnica, pedindo que um instrumental, que um conjunto de avaliações, um conjunto de instrumentos, nos diga, então, o que fazer diante daquele dilema? Abstendo-nos dessa maneira de discutir eticamente o problema. Se temos uma questão ética na educação, é de como garantir o direito universal aos saberes acumulados historicamente. Essa é a nossa questão ética na educação. E tratar esta questão como mera questão técnica, falando em reorganização, é medicalizar. Porque estamos nos abstendo de uma discussão que é importantíssima, que a gente ainda não venceu em 2015, a gente ainda não venceu, que é como garantir a universalização do direito à educação e apresentar este problema como se fosse algo da ordem do instrumental. Com uma melhor racionalidade da distribuição das escolas, no caso específico de São Paulo, passando a ter 73, 80 estudantes por sala, a gente garantiria a universalização do acesso. Essa é a falácia que nós vivemos hoje, entre várias, da política educacional paulista. Então, começo com essa apresentação do conceito, porque o tempo inteiro a nossa pergunta é quais são os nossos dilemas éticos e como é que a gente faz para sustentá-los como dilemas, colocando na comunidade humana a possibilidade de debate e não jogando para uma dimensão instrumental aquilo que a gente tem dificuldade, tem medo, não se responsabiliza por responder e debater. Então, epidemia de diagnósticos, um debate ético e politicamente posicionado. É isso que nós tentamos trazer para esta discussão. Que posição ética e política a gente vai ter em relação à epidemia de diagnósticos. O percurso que eu vou fazer. Questões éticas e questões bioéticas, e, para isso, eu vou usar, para discutir ética, o Roger Politorois e, para discutir bioética, um brasileiro chamado Volney Garrafa, que trabalha com as ideias do Giovanni Berlinguer, que, no campo da bioética, é uma expressão muito importante. Acaba de falecer o Giovanni Berlinguer. E aí o Volney Garrafa traz este jeito de pensar as questões bioéticas aqui para o Brasil. O segundo passo que eu vou dar nessa discussão, e é rápido, é só para caracterizar o que eu estou chamando aqui de políticas públicas. E o terceiro passo, que é o que eu quero me demorar mais, é na discussão sobre princípios para realizarmos escolhas políticas eticamente comprometidas. Escolhas políticas, entendendo política como a possibilidade de a gente experimentar coletivamente, voz e vez. Não só, portanto, o desenho de uma política pública, mas a vida na política, a nossa participação política. Então, vou fazer esse traçado com três paradas. Primeiro ponto, então, uma definição de ética. Tem três milhões de definições de ética, que eu tenho um campo todo de estudo sobre isso. Eu trouxe um jeito aqui de organizar as ideias só para disparar o nosso debate. É uma forma de conhecimento que diz respeito aos comportamentos. Tem gente que defende que a ética é isso, o estudo dos comportamentos. Tem gente que vai afirmar que a ética não vai falar só dos comportamentos e não vai falar só de uma descrição dos comportamentos. Mas, sobretudo, a ética é a possibilidade de reflexão sobre as atitudes. Então, a ética é um campo em movimento, porque pede o tempo inteiro que a gente faça a reflexão sobre as nossas atitudes e as nossas escolhas. Então, a questão não é estabelecer qual é o bom comportamento e fazer disso um juízo de valor, mas refletir sobre como é que a gente faz as escolhas, como é que a gente procede aos juízos de valor. Isso é do campo da ética. É fazer a discussão de como é que a gente elege determinados valores e os sustenta. Então, qual a melhor maneira de agir? Em nome de que a gente deve decidir como agir? E em função de que nós tomamos a decisão de agir de uma determinada maneira? São as perguntas orientadas eticamente. E aí, eu as trouxe, porque elas podem ajudar a gente a pensar o fenômeno das políticas públicas e sua expressão medicalizante, que é a redução à sua expressão instrumental. Em nome de que a gente age, como a gente age e a partir de que julgamento a gente age. Nesse sentido, estamos discutindo em função do que agir e qual é a justificativa para essa nossa ação. Quando a gente sobredetermina a pertença escolar ou a oferta de determinados recursos pedagógicos a um laudo ou a um diagnóstico, a gente está fazendo a escolha de como agir. Trabalhe com o público-alvo da educação especial. Na educação especial, a gente condiciona a oferta do atendimento educacional especializado a um conjunto de sujeitos humanos a partir do seu laudo. Se na escola alguém diz, poxa, mas essa criança se beneficiaria de um atendimento educacional especializado no contraturno, a resposta que essa pessoa vai ter é, não, não pode. Porque essa pessoa não é público-alvo da educação especial. Porque público-alvo da educação especial é só quem tem o diagnóstico de deficiência, de transtornos globais de desenvolvimento ou de superdotação a altas habilidades. Fora estes três agrupamentos humanos, a gente não pode ofertar o atendimento educacional especializado. Então, estou tomando isto como um exemplo para mostrar o seguinte. Primeiro que nós tomamos categorias externas ao campo da educação para decidir sobre serviços educacionais. Nós usamos categorias da saúde para pensar serviços educacionais. Mas não só isso. Que categorias da saúde a gente elege? É um certo jeito de pensar a saúde a partir da patologia, não da promoção da saúde, por exemplo. Então, mesmo no campo da saúde, a gente está fazendo escolhas de que aspecto da saúde com o qual a gente vai conversar. E, a partir disso, a gente oferta aspectos que a gente acha que favorecem um processo educativo do sujeito. Então, essa escolha de como agir está orientada para um juízo de valor. E o que eu quero apontar aqui é que esse juízo de valor é exterior ao campo da educação. Bom, tem três grupos de respostas que a gente vai pensar para o que é agir eticamente orientado. E eu coloquei as três porque me parece, mais do que uma sucessão, parece uma situação de interpolação. Às vezes a gente pensa de um jeito, às vezes a gente pensa de um outro, às vezes a gente pensa num terceiro. E aí eu as organizei assim, conforme o Roger Pauletrois traz, porque eu acho que pode nos fazer perceber os momentos em que a gente incorre nessa interpolação. Então, primeiro, vai dizer que existem valores por si. Portanto, a ética não vem dos seres humanos. Vem de uma noção externa e anterior a eles. Como se a gente estivesse buscando uma verdade extrínseca ao próprio humano que a gente tem que capturar com a ética. No segundo, valores relacionam-se às realidades naturais e humanas. Ou seja, as bases da ética estão na natureza. Então, é um segundo grupo em que a gente coloca o seguinte. Se eu descobrir a essência do humano, eu descubro, então, qual é o comportamento mais ético, qual é a melhor maneira de agir. As duas estão fundadas numa ideia de natureza. Uma natureza que é extrínseca ao sujeito, uma natureza do mundo, transcendente, e a outra de uma natureza interna ao sujeito humano. Mas as duas vão recorrer à ideia de encontrar uma verdade absoluta, indiscutível. E a gente persegue essa verdade absoluta. A terceira fala de valores construídos historicamente, de acordo com a cultura, com as formas de viver, sentir e perceber. Portanto, não existe um sentido a priori, senão aquele que a gente constrói no projeto societário, que a gente desenvolve. Por que eu trago essa terceira? Porque, se a gente for discutir só no plano das ideias, muitas de nós vão dizer que, bom, os referenciais éticos têm a ver com a cultura e com os valores. Mas, se a gente for buscar experiências em que a gente se viu tendo que tomar decisões, a gente vai ver esta interpolação dos três níveis de resposta. Tem hora que a gente acaba falando que a gente age assim porque o humano é assim. Ah, ser humano é isso mesmo, né? Mulher é isso mesmo, né? Adolescente é isso mesmo. E aí a gente acaba percebendo que essas três dimensões não operam por superação. Elas persistem no nosso discurso e na construção das nossas práticas, no nosso jeito de pensar a existência. E aí, vou puxar mais para o campo da bioética, porque eu quero sublinhar aspectos que têm a ver com a ética, ou seja, com o conjunto de reflexões sobre a vida. A bioética, o Vonnei Garrafa, a partir dos estudos do Giovanni Berlinguer, vai propor essas duas vertentes. A bioética das questões persistentes, como o racismo, como a discriminação, como as discussões sobre o aborto, sobre a terminalidade da vida, questões que persistem. E vai colocar um outro conjunto, que é de situações emergentes, campos que dialogam entre si, sem dúvida. Mas tem uma especificidade neste segundo campo, que é o que eu quero apontar, que é o fato de a gente se ver o tempo inteiro na iminência de ter que tomar decisões sem se sentir com substrato suficiente. E aí a gente vai ter que colocar isso em debate e vai ter que suportar as decisões marcadas pelo tempo e pela história e que talvez não sejam as melhores, mas foram as possíveis. Vou dar um exemplo concreto. A gente aposta, parece que sim, a gente aposta na ideia de que a escola é um espaço importante para a socialização e para a produção de experiências culturais de toda e qualquer criança. Falando genericamente assim, a gente fala, ah, sim, aposto. Agora, pensa na criança, uma criança tetraplégica, que não constituiu fala até o momento. Ela vai nos trazer questões que muitas vezes vão nos fazer interrogar, inclusive, se a gente acha que a escola é para esta criança. Mas antes disso, tem um conjunto de questões que é como é que é uma escola boa para uma criança com estas condições. Esta questão, muitas vezes, nós nos furtamos de discutir e exportamos a discussão para fora da escola. E os especialistas da saúde, e aí eu tenho essa identidade híbrida que me permite uma hora estar dentro da escola, outra hora estar fora da escola, os especialistas da saúde vão se autorizar a dizer que condições essa criança precisa encontrar na escola. E, com isso, a gente se exime de entrar em diálogo sobre quais são as condições que essa criança precisa viver na escola. E esse é o debate ético que a gente não faz. E a gente fica recebendo e enviando a criança para lá e para cá, de um especialista para outro, sem se colocar em diálogo sobre como é que a gente produz vida social para que essa criança possa experimentar uma instituição social que é valiosíssima do ponto de vista do projeto societário e da infância, que é a escola. E a gente se exime desse debate. E fica trocando relatórios. A Fono manda para psicóloga, que manda para psiquiatra, que manda para assistente social, que manda para a escola. e não se põe a discutir sobre que experiência esta criança faz de escola ou que experiência poderia fazer de escola. Bem, situações emergentes implicam a gente perceber o tensionamento entre progresso, regressão e direitos humanos. A gente vai ter que entrar neste debate, portanto. Bom, para entrar nesse debate, três apontamentos nos faz o Vonnegarafa. O primeiro, ele vai chamar de ética da responsabilidade. Quais as razões justificam um dado juízo moral? Quais as razões justificam o juízo de que a escola é ou não é para esta pessoa? Quais são as razões que justificam que a medida sócio-educativa de internação é adequada ou não é para tal adolescente? Porque não é pela periculosidade e nem é pela gravidade do dano causado que a gente raciocina em termos de medida sócio-educativa. A gente faz juízos morais sobre as crianças e os adolescentes. Perceber isso é um primeiro movimento. O segundo movimento é perceber que juízo moral a gente faz. Baseado em quê? bom ele vai lembrar a gente que todo o progresso traz em si um índice de regressão e portanto do ponto de vista do conhecimento científico isso também tem que ser discutido. Como assim? Todos os avanços científicos que a gente precisa considerar não são nem em si e nem sempre os dispositivos que a gente tem que utilizar com uma pessoa. A terminalidade da vida é uma questão chave para entender este debate. A gente vai usar todo o conhecimento disponível para sustentar a vida humana independentemente do que esteja acontecendo com aquele sujeito o tempo inteiro para todos os sujeitos esse é um debate ético que a gente se exime de fazer e fica pedindo para o instrumental fazer a discussão para a gente que é decidir o que é afinal morte. É morte encefálica? Não é? Como é que funciona? E aí o exame determinaria então isso é morte então estou autorizado. E a gente não chama o debate para si. Bom um nível mais suave menos angustiante que o da terminalidade da vida. vou trazer de novo para o chão da escola dispositivos de avaliação que critérios éticos nós vamos utilizar para utilizar em certos momentos um processo de avaliação oral ou um processo de avaliação escrita. Não são critérios técnicos são critérios éticos para que situações? De que crianças? Que risco isso traz para a gente? O que isso pode levar a criança a não desenvolver? Então são debates éticos e que a gente ao ter um diagnóstico por exemplo de transtorno de linguagem se autoriza a resolver de maneira instrumental dizendo toda criança com transtorno de linguagem pode fazer avaliação moral. e isso não resolve a questão. De novo, não é enfrentar o debate eticamente. A segunda questão que o Vunei nos traz os limites da manipulação da vida da manipulação da vida como estimular a ciência quando dentro das fronteiras humanas e como desestimular a ciência quando ela avança na direção de limites desumanos. Como é que a gente pensa isso no terreno da saúde? Até onde a gente estende intervenções? Que tipo de intervenções? Que tipo de intervenção humaniza? Que tipo de intervenção desumaniza? E o mesmo do ponto de vista dos processos de escolarização. Que intervenções nossas humanizam? Que intervenções desumanizam? E não basta só o referencial da tortura, né? Porque a tortura é mais fácil de polarizar. Ah, não pode torturar, isso é o limite do humano, então, daqui pra lá a tortura não pode. Ah, submeter um sujeito a cinco horas de aula sem banheiro é uma tortura. e que a gente institucionaliza muitas vezes. A gente organiza a estrutura da escola pra certas coisas não acontecerem. Assim como, pra dar o exemplo da saúde, muitas vezes, na atenção básica com adolescentes, a gente só topa o atendimento do adolescente se a família vier e concordar. esse também é um tema pra ética. Porque, do ponto de vista da legislação, a gente tem algumas salvaguardas, mas não basta a legislação, a gente tem que pensar eticamente. Bem, o terceiro tema. Aí ele vai chamar de pluralidade, tolerância, responsabilidade e justiça. Então, eu vou apresentar o que ele pensa e vou fazer uma crítica à ideia de tolerância na sequência. O problema que ele coloca, o limite deve ser estabelecido pela ética e não mais pelo desenvolvimento técnico-científico. A gente precisa ter isso claro. O limite das intervenções não é o limite da técnica, é o limite do compromisso com a promoção do humano, da centralidade no humano. Assim, a questão central é fazer tudo o que deva ser feito, deva ser feito, e não aquilo que pode ser feito. E ele está pensando dentro dessa oferta instrumental que a gente tem. Bom, para discutir a pluralidade e a tolerância, ele vai dizer o seguinte, a relação entre independência, diversidade e liberdade poderá tornar-se um fator positivo somente no caso em que nas escolhas práticas e nas orientações bioéticas forem reforçadas as tendências ao pluralismo e à tolerância. E o que ele está querendo dizer aí com pluralismo e tolerância? É a possibilidade de reconhecimento da diversidade do humano e a tolerância, agora faço eu uma crítica, eu acho que ele está fazendo concessões demais na medida em que ele está dizendo que tolerância, ele está entendendo por suportar as possibilidades do humano em sua diversidade. Isso é pouco, a gente quer mais do que suportar ou tolerar a possibilidade do humano na sua diversidade, do humano diverso. A gente quer promover essa possibilidade. Tolerar está dentro do discurso do, assim, começou a falar mais alto, a gente expulsa. Tolerar é muito pouco para os processos de socialização. Mas ele vai chamar a atenção para a necessidade de a gente pensar a orientação bioética no sentido de promover o humano na sua diversidade e não pensar bioeticamente na produção de uma hegemonia e nem de uma homogeneidade. Então, essa é uma diretriz bioética que ele nos traz. Não pensar em termos de parâmetros hegemônicos ou homogêneos. Pensar em promover o humano diverso. E esse é um parâmetro bioético. Posto isso, vou apresentar o que eu estou entendendo aqui por políticas públicas. Não vou trazer o conceito, senão que o fenômeno. É uma expressão de anseios de distintos grupos. As políticas públicas expressam a luta a partir de diferentes posicionamentos, de diferentes campos, de diferentes movimentos da sociedade que se expressam num determinado momento a partir da política adotada. Ela foi a versão dos vencedores. Ela não é a única versão. Ela não é necessariamente a melhor. Ela é a que ganhou na correlação de forças. Isso precisa ser considerado para que a gente entenda como é que se desenha uma política pública. Por que eu estou trazendo este elemento? do ponto de vista da, de novo, vou dar o exemplo da educação especial. Nos anos 1990, lá com a conferência de Salamanca, a gente cunhou o termo necessidades educacionais especiais, tentando trazer para o campo da educação a discussão sobre a educação especial. Então, a gente forjou o conceito necessidades educativas especiais e o que a gente fez desse conceito durante toda a década de 1990 e o começo dos anos 2000. A gente desprezou quem a gente sempre desprezou na escola, as pessoas com deficiência e as crianças ditas loucas. Então, esse termo serviu para, fazendo uma análise histórica deste processo, das mudanças de nomenclatura e de público-alvo da educação, como um exemplo. a gente aumentou a patologização da vida escolar, porque a gente, ao falar de necessidades educativas especiais, a gente começou a produzir mais e mais diagnósticos dos transtornos da aprendizagem, colocou estes mesmos transtornos na rubrica necessidades educacionais especiais e continuou deixando de fora dos processos de escolarização a população que a gente sempre deixou de fora. e aí, no meio dos anos 2000, a gente faz um retorno para uma nomenclatura mais encerradinha, mais circunscrita e de fora da educação, deficiência, altas habilidades para educação, transtornos globais do desenvolvimento, na tentativa de colocar para dentro da educação quem a gente nunca colocou. Então, entendendo este movimento histórico, não dá para a gente falar que a escola se vendeu para os diagnósticos de saúde. A educação fez um movimento de tentar trazer para si esse debate. Um movimento de progresso e de regressão. Trazer para si esse debate trouxe um incremento nos transtornos, abrindo o leque das patologias da aprendizagem, porque a gente não virou a concepção de educação, a gente só virou o processo de catalogação das patologias. E aí a gente volta nos anos 2008 a falar de público A, B e C. E de novo categorias externas da saúde. Então tem um movimento nas políticas públicas, neste caso na política pública de educação especial, que ajuda a gente a entender quais são os tensionamentos do campo e quais são as soluções que em um determinado momento histórico se produzem. Para dar um exemplo da saúde com essa mesma população. E aí, não sei se os colegas que estão na saúde mental vão concordar comigo, mas quando eu vejo a população com transtornos do espectro autista, vou usar a nomenclatura da atualidade, a população de familiares de pessoas com transtorno do espectro autista reivindicando a possibilidade não só de uma escola, mas de equipamentos de saúde mental específicos para quem tem este diagnóstico, eu entendo o movimento de familiares, mesmo não concordando com o pleito deles. Mas eu entendo, olhando para as políticas públicas, porque, do ponto de vista da saúde mental infantil juvenil, a gente ficou muito tempo sem proposta para este conjunto de pessoas humanas. A gente produziu um isolamento e uma retirada delas do campo da saúde mental infantil juvenil, do campo da escolarização. E aí, quando elas entendem que a única solução possível é adir para um equipamento especial, o fantástico mundo das pessoas com Té, eu consigo aprender como é que se construiu essa necessidade, mesmo discordando radicalmente de que seja esse o caminho da atenção pública em saúde e em educação para essa população. Então, o que eu estou pedindo atenção aqui é para uma leitura das políticas públicas pensando estes processos de tensionamento e o que eles dizem sobre as lutas sociais. Quem ganhou, quem perdeu, quem ficou de fora. E aí eu vejo as famílias de pessoas com diagnóstico de Té se inspirando, olha só que interessante, se inspirando no movimento surdo para reivindicar escolas específicas. Questões absolutamente distintas, com argumentos distintos, mas que vão produzindo uma certa aproximação. Só para dar um exemplo de como é que este raciocínio por patologia acaba reverberando e tomando conta do cenário político. Ao invés de se pautar para um raciocínio com diretriz ética sobre o humano na sua diversidade. Então, quando eu trouxe isso do Volner e da Rafa, dele pedir para a gente o horizonte das decisões éticas pensando o humano plural, é justamente para apontar que quando a gente vai para o desenho das políticas públicas, a gente deixa de fazer esse movimento muitas vezes, nos movimentos sociais mesmo, a gente deixa de fazer esse tipo de discussão e acaba se organizando de maneira a falar de um humano homogêneo ou, na melhor das hipóteses, de um humano hegemônico. Bom, e aí a relação entre ética e política trouxe dois aspectos só apontados pela Marilena Schaui no Cultura e Democracia e no Democracia e Resistência. Agora esqueci. Conformismo e Resistência. Isso. Os seres humanos diferem dos demais animais pois têm liberdade. E que liberdade é essa? Não é a liberdade do ponto de vista do liberalismo. Não é a liberdade de fazer o que der na telha. É a liberdade de eu fazer aquilo que me importa. É a liberdade no seu sentido mais político. Que é a possibilidade de criar novas possibilidades. Mais do que isso é o compromisso de criar novas possibilidades. Isso é liberdade. Então, esta liberdade implica escolha de finalidades. Com o que eu me comprometo e para o que eu faço. E, nesse sentido, a necessidade da criação de novos possíveis. Inventar novas possibilidades de estar na escola, de estar nos serviços de saúde, de estar no mundo. De preferência, de maneira não setorializada. Somos todos iguais porque somos todos livres. Temos a liberdade de criar novos possíveis. E, mais para a frente, ela vai dizer nós temos o compromisso de criar novos possíveis. Então, quando alguém me fala, como hoje de manhã me falaram, esta criança não está se beneficiando da escola, a minha pergunta é o que a gente precisa criar para ela se beneficiar. e o que a gente precisa criar, não é o que ela precisa criar, se vire. Não é dentro do ideal liberal em que você pode se puxar pelos próprios cabelos e se salvar, mas como é que a gente cria alguma coletividade para pensar novos possíveis que afianciem a presença dessa criança na escola. E aí, para finalizar, quero discutir alguns pontos sobre o tema da violência e a violência como um fenômeno político. A violência impede a ética e a política, diz a Marilena Schaui. Impede porque a violência é qualquer situação em que um humano é reduzido à condição de coisa, de objeto. Então, a violência impede a ética, ou seja, a reflexão sobre os nossos as nossas escolhas e impede a política, que é o exercício público da voz e da vez, porque a violência é a retirada de uma pessoa da sua condição de sujeito e seu tratamento a partir da condição de coisa. E, nisso, a gente precisa pensar relações entre ética e política, portanto, para pensar a erradicação da violência. porque erradicar a violência em última instância é erradicar a reificação, a possibilidade de a gente tratar pessoas como coisas. Isso é erradicar a violência, poder tratar sujeitos como sujeitos, no seu diverso jeito de ser e na sua singular maneira de viver. e aí ela faz um destaque para algumas discussões sobre violência e eu vou comentá-las e encerrar. A primeira, para a gente pensar o nosso compromisso com políticas eticamente posicionadas. o que é que nas nossas políticas, não só na política pública, mas na vida política, na gente como sujeito social, a gente cria no coletivo de possibilidade de enfrentamento da violência, ou seja, enfrentamento de situações em que a gente seja tratado como coisa ou que a gente se veja tratando outra pessoa como coisa. Essa é uma diretriz ética. O que eu listei aqui são possibilidades de diretrizes para a gente pensar a ação política. Então, o primeiro é o enfrentamento da violência. O segundo, a valorização da coisa pública, da república. A valorização da coisa pública, portanto, é a valorização da possibilidade da gente viver coletivamente, decidir coletivamente e sustentar a produção da nossa humanidade coletivamente, não privadamente. Nesse sentido, uma criança, como a que eu descrevi antes, tetraplégica, que não constituiu, fala, não é uma questão da família, ela é uma questão para a esfera pública, e ela não é uma questão para os serviços, para os equipamentos públicos, ela é uma questão para esta comunidade, para este conjunto de gentes. Ela não é alguém que a gente encaminha para o serviço, ela é nossa. Toda criança é nossa. Não é dos equipamentos. E a gente aprendeu nessa linha instrumental que cuidar da criança é encaminhá-la para o serviço correto. e, com isso, de novo, a gente se retira da discussão ética sobre como é que a gente sustenta esta humanidade. Bom, terceiro, a legitimação da autoridade não despótica. Esse é um desafio para nós, como uma diretriz ética. A gente constituir e se constituir como autoridade de maneira não despótica, ou seja, que não está organizada a partir de interesses privados nem de valores privados. A gente não faz o que a gente acredita. A gente faz aquilo que está dentro de um projeto no qual a gente participou e no qual a gente confia. Assim, não dá para tomar decisão a partir de elementos da minha vida privada, como, por exemplo, alfabetizar a partir de uma oração, uma oração religiosa, não de uma oração do ponto de vista da gramática. Não é esta oração, é a outra oração. Ou de um ponto de umbanda, ou de qualquer outro elemento que seja a partir da sua escolha privada. e aí eu quero dar dois exemplos, um em relação à educação e em relação à saúde. O primeiro é em relação à educação, quando a gente discute a autonomia da professora. A autonomia da professora é diferente de fazer o que dá na telha, a partir de valores privados. Eu sou professora, eu tenho que pactuar junto aos meus pares qual é o projeto pedagógico a ser desenvolvido. e ele me contém, mas eu não sou idêntica a ele. E isso não está tirando a minha autonomia, está me colocando dentro de um projeto coletivo, de uma instituição, que é a instituição na qual eu trabalho e que eu tensiono quando eu discordo, mas eu pactuo e, portanto, é meu projeto também. Isso não é falta de liberdade, isso é adesão a uma aposta coletiva. a experimentação da vida pública. E, do ponto de vista da saúde, vou trazer um tema que, quando participava do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, sempre chegava essa discussão e na saúde, especificamente, infanto-juvenil, saúde mental e infanto-juvenil. A política pública tem que determinar qual é a abordagem teórica da profissional de psicologia? Não. abordagem teórica, não. A abordagem teórica tem a ver com as suas escolhas éticas, teóricas, técnicas. A política pública não pode fazer essa ingerência a respeito de qual é o posicionamento teórico ou técnico que você vai utilizar, qual é o instrumental que você vai utilizar. Ela faz parte da autonomia profissional e da construção da autoridade, de um campo de saber que está legitimado sobre aquela condição humana. Ao mesmo tempo, é preciso que a gente tenha um projeto político de atendimento em saúde pactuado para que, de novo, a gente não caia no cada um faz o que dá na telha. Eu não posso sugerir abstratamente para um paciente que o melhor para ele é Rezaquins e Ave Marias. Isso não é do campo da minha autoridade. Eu não estou exercendo a minha liberdade quando eu sugiro isso. Eu estou justamente cerceando a possibilidade do direito à atenção integral, à atenção à saúde. Estou querendo só apresentar que essa constituição de uma autoridade que não seja despótica tem um tensionamento, que é você não vai agir a partir dos seus interesses dos seus valores privados, mas você vai procurar pactuações que digam o que este coletivo, neste momento, banca que seja o melhor. E isso tem um preço, que é o preço de ter que estudar, propor, experimentar, eventualmente errar e rever. Porque não é o instrumental que está dizendo o que a gente tem que fazer, são as nossas decisões sobre a direção de um tratamento que estão se fazendo valer. E isso é difícil. Os últimos três. O exercício da liberdade, liberdade tal como propõe a Marilena Chaui, que é o compromisso com a invenção de novos possíveis. Então, a autoridade, a autonomia e a criatividade são parâmetros éticos para as nossas escolhas. e a produção científica posicionada de forma a segurar e desenvolver o pluralismo e a tolerância, como diz aí o Vonegarrafa, como mínimos, mínimos éticos. E mínimos éticos, assim, eu estou baixando bem a conversa, os mínimos éticos. Pensar a nossa produção científica posicionada de forma a segurar a possibilidade do humano diverso e do fazer diverso no humano são tensionamentos. Porque a gente, hoje, em relação à produção científica, no campo da infância e da adolescência, vê quase uma disputa de caráter dogmático. Eu trabalho com criança, adolescente, escola, é incrível a quantidade de vezes que a gente na escola recebe um relatório dizendo que não só aquela criança tem que fazer tal coisa, mas tem que ser aplicada a técnica tal, para ser mais explícita. O encaminhamento para terapeutas cognitivo-comportamentais. E, no campo do autismo, na escola, tem que ser utilizado o método teach. Oi? E o pior disso é que a gente aceita. a gente aceita o lugar de quem comanda quando a gente está na saúde e a gente aceita o lugar na escola quando a gente fala, pois não, então vou procurar, mas tem que ser uma psicóloga, terapeuta, cognitivo-comportamental. Seja lá o que isso queira dizer. E aí só coloquei as referências da Chaui, do Troi, do Voné Garrafa e termino dizendo da importância da gente poder estabelecer coletivos em que a gente organize diretrizes éticas, mais do que normativas. Acho que a vida cotidiana nos empurra a querer estabelecer normativas. E, com isso, a gente se despersonaliza, a gente se coisifica. quando a discussão ética, quando ela está apontada para a construção de diretrizes, de campos comuns, acordos possíveis na vida coletiva, abre campo de possibilidade de um exercício criativo da nossa profissão. Então, se a gente puder se colocar no coletivo, não é se amarrar, essa é a última coisa que eu queria dizer. Isso é se colocar dentro, aderir a um ideal liberal em que a vida coletiva é um problema porque você tem que debater e decidir conjuntamente. Se você fizer fechadinho na sua sala de aula ou na sua sala de atendimento, você, assim, exerce a liberdade. Isso não é liberdade. E aí a gente se queixa de solidão. Então, é um compromisso o tempo inteiro de desvelar um processo ideológico em que fica parecendo que a gente tem liberdade quando a gente está solitário e sem respaldo. E aí o nosso governo estadual chama isso de liberdade. Cada escola pode se organizar como quer. Cada atendimento faz o que quer. Isso é isolamento e empobrecimento da prática, não é pactuação coletiva. Obrigada. O que é isso? O que é isso?